Música Segundou meu povo, segundou com S de sabedoria Vá trabalhar pra você ter o seu e não depender de ninguém É isso que eu estou indo fazer nesse exato momento Estou indo trabalhar Com 31 graus, que vai fazer hoje Porque aqui, meu amor, não é vida de madame não A gente não tem a vida de madame não A gente trabalha, a gente limpa a casa A gente é dona de casa e a gente paga as contas Já lindo, mas caluroso Quem aguenta? Quem aguenta? A gente fica toda participada Voltando pra casa agora Cinco e onze Hoje eu só tive uma clienta mesmo para depilação Que foi depilação facial E a dona do centro de estética Ela já me passou o turno de amanhã Que eu tenho uma clienta para fazer mãos e pés Música Música Essa é sagrada Se eu tiver que voltar pra casa eu faço minha merenda Agora se eu tiver que trabalhar o dia todo Não faço minha merenda não, né? Porque eu vou estar no trabalho Música 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 Bom dia gente, bom dia Acordei cedo hoje, seis e trinta Já tomei café da manhã Já escovi os dentes Já tomei água Já passei meu protetor solar Porque oito e trinta Eu tenho minha aula de direção Que eu ainda estou aprendendo a dirigir E aí é aqui perto de casa Mas se eu sair Mas se eu sair muito em cima da hora Eu não chego Aqui ó, está o meu carnezinho O meu tapa boca Minha máscara, né? E o carnezinho ó, eu tenho que levar pra ela Pra menina arriscar Riscar a aula que eu tive hoje Mais tarde eu trabalho E é isso gente Terça-feira começou assim Música 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 Gente, terminei a minha aula De oito e trinta Agora são as nove Ó, e ele tá aqui ó A aula do dia dezenove Gente, chegando aqui em casa Já to aqui ó No bar E aí gente A minha classe de direção Eu só vou agora Dia 27 De janeiro Ó, hoje tá Na sombra Tá um momentinho bem gostoso Música O vizinho O vizinho indo trabalhar Deixa eu tirar essa máscara aqui Suando igual um sorvete Chegando aqui em casa Chegando aqui em casa O ser de luz ainda está dormindo Rá, olha quem acordou Olha quem acordou Música Não muda nada Estou indo trabalhar Porque aqui ó A rotina continua Vou mostrar para vocês Onde moram Os filhos do Do ser de luz Os filhos do Do meu namorido Moramos no mesmo bairro Ou seja, moramos na mesma rua Só que eles moram na rua Subindo E nós moramos Descendo Que é onde termina A rua Eles moram Nessa porta branca aqui ó Nessa entradinha Diz que a Anika sempre está lá em casa Eles moram perto Eles moram A dez quarteirões A dez quarteirões Da nossa casa Imagina Pense Ex-mulher Os filhos Moram perto da casa Do ex-marido Mas é a vida né Fazer o que? Gente A máxima hoje é De 30 graus Banho Estou com os cabelos molhados E com protetor solar Mas ó Estou com Guarda-napo aqui Você sua Ó Igual sorvete Aí eu Uso Né Esse guardanapo Pra secar Não faço assim Limpando não Porque depois vai Retirar todo o meu Protetor solar né Hoje eu só tenho Clienta para fazer Mãos e pés Então eu não trouxe ó Eu não trouxe o bolso Da fundidora De cera né Que é a máquina de cera Só estou com a mochila mesmo Porque aqui tem um alicate E tem alguns Materiais que eu preciso usar Mas ela tem todos os materiais Lá no centro de estética Vou mostrar um pouquinho Aqui dessa rua Aqui para vocês Aquela ponte ali ó Que passou Um carro com Com um pouco de marabona Aí as pessoas ficaram tudo ali em cima Esperando o carro passar Para dar um adeus para ele Olha essa rua Como está Tem um C ali ó Ela voltou de fazer um mandado Hoje está de rachar Quase Não tem quase ninguém na rua Porque é horário de almoço né Aí o povo aqui almoça E depois vai dormir Vai fazer a sexta E eu indo trabalhar Tenho minha garrafinha de água aqui Dentro da mochila Para me hidratar E é isso Vamos que vamos Olha o suor Com a boca toda suada Toda suada E eu estou tão perfumada gente Tomada banho E aqui no trabalho ó Só que a dona ainda Ela não Ela não chegou É raro eu ver Eu chegar e ela ainda Está aqui no local Ó Ainda está com a grade Assim que eu estou esperando ela aqui Ela só vem Se ela tiver clienta Na parte da manhã E pode ser que eu chegue E ela já está aqui no local Mas ainda Ela não chegou 12h48 Vou esperar ela Ó Estou aqui esperando né A dona do centro de estética chegar Porque ela colocou a clienta Para uma da tarde Ela até agora não está aqui Para abrir Porque só ela abre o local Esperando Esperando Eu comecei do trabalho Antes passei no supermercado chinês Aí eu comprei Alguns biscoitinhos Que eu gosto de Tomar né Meu cafezinho da tarde Esses biscoitinhos Que eu gosto de fazer Minha merenda da tarde Esse foi o vlog de hoje Vou encerrando o vídeo por aqui Galerinha do bem E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri